Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 29 de outubro. O carro do prefeito de Duque de Caxias, o Austin Reis, foi alvo de tiros na manhã desta sexta-feira, dia 29, na cidade. O prefeito e a equipe passam bem. Ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade. Ainda de acordo com o Poder Municipal, Reis estava em Parque Paulista para visitar obras de pavimentação e de drenagem que a prefeitura está realizando no local. Criminosos atiraram contra o carro do prefeito na altura da rua Tolstói. A Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, está descartada uma motivação política. Segundo informações apuradas, os tiros foram disparados por traficantes de uma facção do tráfico de drogas que atua na região do Parque Paulista. O governador Cláudio Castro participou nesta última quinta-feira, dia 28, em Maricá, no lançamento das obras do Projeto Maraê, um complexo turístico onde deverão funcionar quatro hotéis cinco estrelas. A previsão é que o novo empreendimento tenha um investimento de R$ 11 bilhões, gerando mais de 36 mil empregos quando estiver em pleno funcionamento. Do total do terreno do empreendimento, 81% da área será preservada. No local, será criada a segunda maior reserva particular do patrimônio natural de Restinga, no estado e a quinta maior do Brasil. Para celebrar o Dia Nacional do Livro, nesta sexta-feira, dia 29, as concessionárias que operam os serviços de metrô e trem do Rio de Janeiro farão uma ação especial para incentivar a prática da leitura entre seus passageiros. Com a sétima edição do Trem da Leitura, a Supervia vai distribuir mil exemplares de diversos títulos nos primeiros trens do dia de cada ramal. Já o Metro Rio veiculará nos avisos sonoros das plataformas, mensagens com sugestões e dicas de escritores para tornar a viagem no transporte ainda mais prazerosa. O Facebook anunciou que sua controladora passará a se chamar Meta. O nome será usado para se referir à marca responsável pela rede social Facebook e por plataformas como Instagram e WhatsApp. O anúncio foi feito pelo cofundador da empresa, Mark Zuckerberg, durante eventos sobre realidade virtual e o chamado Metaverse. Ele disse que o Facebook é um dos produtos mais usados na história do mundo. É uma marca icônica de rede social, mas cada vez mais não engloba tudo o que fazemos. Os aplicativos Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger e a empresa de dispositivos de realidade virtual, a Oculus, seguirão com o mesmo nome. A novidade é que todos estarão sob o guarda-chuva da Meta. O primeiro confronto do Brasil acontece na Neoquímica Arena, em São Paulo, enquanto o segundo será na província de San Juan, no interior da Argentina. Na lista de convocados estão, para os goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Gabriel Chapecó do Grêmio. Nas laterais, Danilo do Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Alexandro do Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Na zaga, Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. No meio campo, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred no Manchester United, Gerson do Olympique de Marcela, Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Barcelona. No ataque, Antony do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain e Rafinha do Lides. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana e até a próxima edição.